Era pra ela pegar e vai... Tome! Tá ligado com o ataque melee dela, velho? Vamos ver o quê? A velha porra de um carro! Mano, o que que o mangaká dessa porra, dessa obra tem tanto com um carro, velho? O outro taca caminhão, ela taca carro, tá ligado?